Salve rapaziada, boa noite, beijei na área, partiu Zona Leste, vamos que vamos que o tempo de parar, viu, a água aqui já é louco, aqui tem que ficar na tensão total, vixi, a água é louca rapaziada, e aí rapaziada, como vocês estão, estão bem, manda um salve aí nos comentários, manda aí a cidade de onde vocês estão assistindo, salve sou do Rio, salve sou da Bahia, salve sou de São Paulo mesmo, salve Gustavo, manda foto aí mano, que eu vou postar no vídeo mano, é uma forma de nós interagir, tá ligado rapaziada, então eu vou mandar, só que o Gustavo tem que colocar o nome na moto dele mano, a minha já é roxiu daqui ó, roxiudinha, a dele é prata, pode ser lá bala de plata, então rapaziada, quem quiser, eu vou deixar até o e-mail, quem quiser dar um salve aí, coloca lá no e-mail, manda foto lá e depois eu coloco nos vídeos, tá ligado, e agora eu vou colocar aquela filha sonora, tô ligado, que vocês gostam. Caraca, marginal todo dia pra mim rapaziada, pista central, DG comprou, comprou, comprei, comprei pra mim, Rapaziada, eu comprei, o bagulho é meu, só tem eu aqui ó, Olha o grauzinho agora hein, se liga no grauzinho hein, 1, 2, 3, É nada, Aí Gabriel, aquele poço que você falou, Gabriel, Gabriel só vem abastecendo esse poço aí, não sei porquê mano, Rosado só tem frentista, mulher, não sei porquê. Aí rapaziada, pode dar uma bota. Viaduto Alicanduva! Viaduto Alicanduva! Olha essa paisagem hein rapaziada. Não tem nada aqui, Z4. Ó o metrozão lá embaixo. Viaduto Alicanduva! 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 O maluco caiu no chão lá algemado É o flagrante do dia, hein Estranho, mano Ali foi uma batida feia, a não ser que o mano Deu fuga, né Deu fuga, bateu de frente Porque ele tava caindo no chão lá algemado, mano Estranho E aí, rapaziada Aqui é onde eu troco o olho da moto Vocês mandam aqui Para e moto O buraquinho aqui que é famoso Rapaziada, na moral Sem ideia mesmo Essa oficina de moto aqui Tem um Camaro lá dentro Vamos ver se dá para pegar Olha lá, tem um Camaro lá A frente, metade de um Camaro Pelo menos Marte é tudo Rapaziada, conta uma historinha rapidinho Meu primeiro rola de moto foi bem aqui, ó No Arthur Alvim Bem nesse pico aqui, ó Cai bem nesse cruzamentozinho aqui, ó O taxista me fechou A viatura da CET parou Eu caí no pé do CET, mano O cara assistiu tudo Mano, na hora Aquele enxame de motoca já encostou, né, mano Aí o tiozinho tava com a meriva, pá Parou o carro bem mais pra frente Já chegou roncando alto, mano E eu lá no chão, lá, estrufiado, lá Aí os motoboys já metam o dedo na cara do tiozinho E o tiozinho não viu você derrubando o cara aí, pá, não sei o quê Aí graças a Deus, né, mano Tipo, não me machuquei A minha outra Factor que eu tinha, uma prata Louca Aqui é uma foto dela Depois eu vou postar Não zoou muito também Aí no final o tiozinho abaixou a bola, mano E aí eu falei Mano, pode ir embora aí, tá ligado? Mas é só o seu lado, mano O cara era taxista, mano E aí meu pai também era taxista, tá ligado, rapaziada? Aí eu pensei, mano Tipo assim, nos mesmos terrenos que meu pai poderia ter passado, tá ligado? E meu pai passou, mano Ele contou uma história assim uma vez Que ele derrubou um motoco, um motoco também Não sei quem tava errado, né Mas aí o tiozinho, o maluco, o motoco falou Mano, tio, vai embora aí, Deus abençoe E a mesma pegada eu quis fazer também, né, mano Não tá pegando uma olhada de ninguém não, né, mano Já tava no lucro, já tinha que ter machucado, desjado a moto De moto assim eu caí duas vezes, mano E eu tava fazendo umas entregas, mano Na Tiradentes, sabadão Dez horas da noite, tio buscando Em uma ladeirinha, apertei o freio, mano Parece ser sabão o asfalto Vai sair, mano Vai sair deslizando Vai lá ter louco Olha aí, quem for corretinha não dá um salve aí, hein Pô, eu tô precisando imprimir uns documentos aí, tem como? O crescer da HT é foda, hein, rapaziada O que é bom? Aqui a roxadinha bateu sem, hein, rapaziada Tá aqui na City Rapidão, hein, rapaziada Pra quem tava na Barra Funda agora há pouco Tá aqui, era Goianazes já A moto do Mano morreu ali Estação Goianazes Estação Goianazes Ó o chip da Tim, da Clara, da Vivo, da Oi Quem é de Goianazes sabe o que eu tô falando, hein Poxi, o Goianazes tá demais Isso aí, rapaziada Chegamos na quebrada Vai a City E agora eu vou meter aquela lá Da série cumprimentando as pessoas sem conhecer Opa Opa Aí é foda, hein Fiquei no vá Rapaziada, é isso aí Chegamos em casa Estávamos agora há pouco ali na Barra Funda Uma rolezão de lá pra cá Pra minha casa Mas, mano, se fosse depender da condução O barato seria louco, mano Metrô, trem, imbusão É uma horinha e meia Tipo, mano Na pedalada Aí tô aqui com ela, né Rochilda aqui, ó Mano, 40 minutinhos, 50 Nós desenrola Deus igual Tem que rolar um projetinho, hein, rapaziada Dá umas sugestões pra nós O que a gente pode modificar Eu quero colocar as rodas de liga leve, tá ligado Certo, rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto É nóis Diogo